A décima nona legislatura, registro a presença dos deputados João Magalhães, deputado Cássio Soares, deputado Gustavo Santana. Mais algum? Internet? Não? Pode ir? Pode. A presidência, nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ato da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Segunda parte, ordem do dia, primeira fase. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de lei número 3056 de 2021, em primeiro turno, de autoria do deputado Mário Henrique Caixa. Indago ao excelentíssimo relator, deputado Cássio Soares, se está em condições de emitir o seu parecer. Em condições, senhor presidente. Com a palavra, o relator, deputado Cássio Soares. Aparecer para o primeiro turno do projeto de lei número 3056 de 2021, de autoria do deputado Mário Henrique Caixa, que dispõe sobre normas protetivas aos consumidores filiados às associações de socorro mútuo no Estado. A proposição foi distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e de Defesa do Consumidor e do Contribuinte e de Desenvolvimento Econômico para Receber Parecer. Examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, esta concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria. Posteriormente, em sua análise, a Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte opinou pela aprovação do projeto de lei. Vem agora a proposição a esta Comissão para Receber Parecer quanto aos aspectos econômicos nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso 13, do Regimento Interno. O projeto de lei em tela tem como objetivo estabelecer direitos para os consumidores filiados às associações de socorro mútuo no Estado, considerando-os como associados que participam do grupo de rateio e utilizam os serviços por elas prestados. A proposição prevê a regulamentação do direito à informação desses associados e busca esclarecer a natureza das associações e sua forma de estruturação. O artigo 1º define como fornecedora a associação de socorro mútuo destinada a organizar e intermediar o rateio das despesas certas e ocorridas entre os associados. Seu parágrafo único equipara o consumidor, o associado, que participa do grupo de rateio e utiliza os serviços prestados pelas associações. O artigo 2º, por sua vez, prevê que a associação compete conceder informações sobre as regras do rateio de despesas realizadas, norteadas pelos princípios da publicidade, da transparência e da ética. No artigo seguinte, a proposta determina que a associação deve divulgar, de forma expressa, em ficha de filiação, site e regulamento a informação de que é uma associação civil que realiza rateio de despesas já ocorridas entre os seus membros e que não se confunde com o seguro empresarial. O parágrafo único do artigo 3º prescreve que, além da informação de que não se trata de seguro empresarial, deve estar clara também a inexistência de apólice ou contrato de seguro com normas da própria associação constantes de estatuto social. O artigo 4º determina que a norma criada pela associação referente ao rateio de despesas deve ser exposta ao associado por meio de documento escrito, que deverá conter, em linguagem clara, seus direitos relativos às despesas amparadas e às excluídas do rateio, os procedimentos de amparo, filiação e desfiliação, os prazos, as obrigações pecuniárias e outras regras que impliquem limitações de direitos. Artigo 5º determina que a associação promoverá também trabalhos culturais, filantrópicos e afins, inclusive cursos pertinentes à segurança do trânsito. Já o artigo 6º determina que a norma a que se refere o artigo 4º deverá ser redigida em linguagem de fácil entendimento, com letra não inferior ao tamanho 10, sublinhada e em negrito. Por sua vez, o artigo 7º impõe multa no montante de R$ 2 mil, a associação infratoria das normas propostas e, em caso de reincidência, penalidade de R$ 10 mil. Por fim, o artigo 8º determina que a fiscalização das exigências estabelecidas na lei caberá ao PROCON Minas Gerais. Embora se destine de forma genérica a todas as associações de socorro mútuo no Estado, na prática, o principal campo de ação em vista são as associações dessa natureza voltadas para a proteção veicular. De acordo com a justificação do projeto de lei, o Estado de Minas Gerais conta hoje com 2.700 associações de proteção veicular, com aproximadamente 5 milhões de associados ativos e aproximadamente 80 mil funcionários diretos. O autor justifica ainda que a proposição representa um importante passo para a proteção veicular, tendo em vista que reforça sua existência enquanto movimento associativista, fortalecendo sua essência e diferindo-a das seguradoras apresentando o sistema de rateio. As associações de proteção veicular se tornaram um ator importante na securitização de veículos automotores, construindo uma alternativa mais barata que os seguros tradicionalmente administrados pelo mercado financeiro. Em que pese terem o mesmo campo de atuação, deve-se diferenciar associações de socorro mútuo do Instituto do Seguro Empresarial. As primeiras são plurilaterais, o outro é bilateral. Os contratos plurilaterais têm cunho associativo e formam vínculos recíprocos de cooperação. O seguro empresarial constitui uma relação de troca, enquanto o seguro mútuo promove a partilha. O seguro empresarial correlaciona prêmio e cobertura. No seguro mútuo, por seu turno, não há prêmio, mas cota. A premissa do primeiro é a permuta de vantagens. A do segundo é a distribuição de riscos e benefícios. Com relação ao mérito, entendemos que a repercussão econômica potencialmente advinda deste projeto de lei é positiva, pois trará segurança jurídica para a atuação das associações de socorro mútuo no Estado, razão pela qual somos favoráveis à sua aprovação. Sendo assim, em face dos argumentos apresentados, opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 3056, de 2021. É o parecer, Sr. Presidente. Obrigado, deputado Cássio Soares. Em discussão, o parecer. Não havendo oradores inscritos, encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. Os deputados que desejarem rejeitar o parecer, manifestem-se. Não havendo oposição, aprovado o parecer emitido pelo deputado Cássio Soares. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. E aí, a lavratura da ata e encerra os trabalhos.